Amado Pai Celestial Como é bom, Senhor, nós te adorar Como é bom entrar em Tua presença, Senhor Tua palavra diz, Senhor, que nós entramos nos Teus átrios Com louvores, Senhor E que o Senhor habita em meio aos louvores E verdadeiramente, Senhor, nós temos visto nessa tarde Que o Senhor se faz presente em meio aos louvores, Pai Deus, obrigado, Senhor Pedimos que a Sua presença possa continuar conosco, Pai Enquanto caminhamos pela Sua palavra, Pai E queremos sair daqui ajudados, Senhor Ajuda-nos, Pai Já não queremos ser igual, Senhor Porque tudo que há dentro de nós precisa ser mudado, Senhor Ó Deus, e essa mudança, ela só vem por meio, Senhor De uma experiência com Deus De um novo nascimento, Pai Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesta tarde, Senhor Amém Amém Glória a Deus Louvado seja Deus Deus continue abençoando a cada um, irmãos Amém Amém João Capítulo 3 Estivemos Estivemos em Sarandia, ali com os irmãos, hoje Ontem e hoje, ontem e hoje, até umas horas da tarde Tivemos Tivemos um bom momento ali, ouvimos uma mensagem tremenda ontem à noite pelo irmão Rivailton E tivemos um bom momento com os nossos amados irmãos João João capítulo 3 Jesus instrui a Nicodemus acerca do novo nascimento E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo O vento assopra onde quer e ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do espírito Nicodemus respondeu e disse-lhe Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos E não aceitais o nosso testemunho Se vos falei das coisas terrestres e não crestes Como crerei se vos falar das celestiais? Amém? Senhor Deus É a tua palavra, Senhor E ela não falha, Pai O Senhor prometeu que ela jamais voltaria vazia, Senhor Pai, nós estamos firmados, Senhor Nesta palavra de promessa Que esta palavra, Senhor Possa vir aos nossos corações nessa hora E encontrar, Senhor Um terreno fértil, Pai Como uma boa semente, Senhor Um terreno fértil E ela possa, Senhor Germinar, Senhor E ela possa, Senhor Crescer em nossos corações E produzir frutos, Pai Para o teu evangelho, Senhor Pedimos para a honra e glória Do teu santo e precioso nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Podem se assentar, irmãos Eu... Me veio ao meu coração, irmãos Nós Falarmos Nesta tarde Sobre o tema O novo nascimento E O irmão Brana disse Que esta foi a primeira grande doutrina de Jesus O novo nascimento Ele disse Há muitas ideias diferentes Acerca desse assunto Muitas interpretações diferentes Sobre o que é o novo nascimento Ele disse Mas Há uma resposta Na Bíblia Sobre o que realmente é o novo nascimento E disse o irmão Brana Que não é obrigado Que a pessoa nasça de novo Não é obrigatório A pessoa não precisa Ou melhor Ela não é obrigada A nascer de novo Porém É necessário E ele disse aqui Que a interpretação Correta Desta palavra Desta expressão Na verdade Na verdade Significa que Isso é algo Absolutamente Necessário Então veja É absolutamente Necessário O novo nascimento Amém Agora Por que devemos nascer de novo? Devemos nascer de novo Porque Há algo errado Com o nosso primeiro nascimento O nosso nascimento natural Se não houvesse nada de errado Com relação ao nosso primeiro nascimento Não haveria uma necessidade De nós nascermos de novo Está certo isso? Amém Então veja Há algo errado Com o nosso primeiro nascimento Por que? Certa vez eu falei Ali num programa de rádio Que Sendo nós Irmãos Descendentes de Adão Sendo Adão O primeiro homem É como se você pegasse A primeira peça De uma produção Industrial Aquela peça Molde Se aquela peça Molde For defeituosa Todas as peças Que procederem dela Também serão defeituosas E nós vemos Que o primeiro homem Adão Caiu Ele caiu Em pecado E nós Sendo descendentes De Adão Recebemos isso Por herança Nós viemos E trazemos Na nossa linhagem A herança Do pecado Original De Adão Então veja A Bíblia chega a dizer Que Todos nós Pecamos E destituídos Fomos Da glória De Deus Em outra parte A Bíblia diz Que Nós fomos Nascemos Em pecado Fomos gerados Em iniquidade Viemos ao mundo Falando mentiras Então isso Nos coloca Numa condição De que Nós precisamos Morrer Para essa Velha natureza E então Nascer de novo Amém Então veja Irmãos Nós chegamos A conclusão Que não há Nada de bom Em nós Nós não Somos bons Definitivamente Esse tem que ser O pensamento Principal Não há Nada de bom Em nós Quando Jesus Encontrou Com aquele jovem Rico Aquele jovem Se aproximou De Jesus E disse Bom mestre Que farei eu Para herdar A vida eterna O que foi Que Jesus Disse para ele Jesus disse Por que me chama Bom Não há Ninguém Que seja bom A não ser Um que está No céu Em outra Passagem Jesus disse Assim ó Se vós Sendo Maus Sabeis dar Boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais O vosso pai Que está no céu Vos dará Vos dará Boas coisas Vos dará O Espírito Santo Então veja Nós definitivamente Não somos bons Irmãos Nós somos Maus Por natureza Mas como Nos livrar Dessa natureza Amaldiçoada Pelo pecado De que maneira Disse o irmão Brana Aqui nessa mensagem Necessário Vos é nascer De novo Ele disse Irmãos Se para sair Dessa condição Fosse necessário Pagar um milhão De dólares Quem de nós Aqui nessa tarde Teria condição Para sair Dessa condição Amaldiçoada Do pecado Quem de nós Teria condição Nenhum de nós Teria essa condição E se fosse Por estudar E estudar As escrituras E conhecer E chegar A um conhecimento Teológico A grande Maioria de nós Não teria condição Irmãos De chegar A esse conhecimento E nós Estávamos perdidos E condenados E fadados A irmos Para o inferno E aí nós Vemos que vieram Grandes homens Grandes profetas Grandes patriarcas Mas Nenhum deles Podia nos tirar Daquela condição Nenhum deles Tinha condição De nos redimir Tanto que nós Vemos Olhamos para Apocalipse E nós Vemos aquela Cena De João Que ele Olha para Aquela cena Se desenrolando Diante dos seus olhos Naquela visão E nós Vemos que João Ele viu ali Ele viu ali Que não havia Nenhum digno De tomar Aquele livro E desatar Os seus sete Seus E a Bíblia Nos diz Que João Chorou E disse Irmão Brana Que certa Vez Alguém disse Oh João Chorou Porque ele Não era Digno Disse Irmão Brana Não João Chorou Porque ele Sabia Que o seu Nome Também Estava Naquele Livro E que ele Estava Perdido Oh Irmãos E quando nós Olhamos E quando nós Temos a Revelação De que o nosso Nome Está Nesse Livro Quando você Chega a esse Entendimento De que o seu Nome Está Nesse Livro E que você Se identifica Com esse Livro João Chegou A esse Entendimento Mas aqui Nós vemos Nicodemos Um mestre Nas escrituras E não conseguia Compreender Irmãos O que era O plano Da salvação E Jesus Disse A menos Que o homem Nasça De novo Ele não pode Nem mesmo Ver o reino De Deus Mas como Pode alguém Ver o reino De Deus Irmãos O reino De Deus Por acaso É visível Aos olhos É palpável É tangível Não O reino De Deus É espiritual É invisível Mas como Pode alguém Ver o reino De Deus Disse o profeta Que este Ver Irmãos Não é com Os nossos Olhos Naturais É com O nosso Coração É compreender O plano Da salvação Aleluia Louvado Seja Deus Nessa mensagem Aqui o profeta Nos fala Parágrafo 39 E não importa Quanto tentamos Pensar Que estamos Corretos Em dizer Um credo Ou nos ligando A uma igreja Você ainda é O que você era Até que você Realmente Nasça de novo Do espírito De Deus Isso Isso Não te Muda Seu credo Ligando-se A igreja Ou mudando Suas ideias Ou suas Intenções Embora isso Possa parecer Tão bom Quanto queira Isso ainda Não é Correto Há algo Que tem Que acontecer Um novo Nascimento É uma Experiência Algo Que toma O lugar Algo Que toma O lugar Então Isso Não é Aquilo Que te Traz O novo Nascimento Agora As diferentes Igrejas Elas Dizem Bem Você Aceita Isto Ou Creia Naquilo E está Correto Mas Não é O que é Então Agora Antes de Tudo Para a base De volta A razão Pela qual Temos que Nascer Outra Vez É porque A bíblia Nos ensina Que todos Nós estávamos Perdidos Todos Nós nascemos Em pecado Oh irmão Não tem Não tem Privilégio Ninguém Tem privilégio Nem o bispo Nem o papa Nem uma grande Figura Da sociedade Ninguém Irmão Todos Tem que Vir Pelo Caminho Do novo Nascimento Talvez Alguém Pense A pessoa Tem um Temperamento Horrível Por isso Ela precisa Nascer De novo Sim Isso é Verdade Mas Mesmo Aqueles Que foram Agraciados Com Bom Temperamento Aquela Pessoa Que é Calma Por Natureza Aquela Calma Dela Ela Procede De uma Herança Genética De seus Pais Alguém Na sua Família Também Era Calma Mas Isso Não Faz Dela Nem Um Pouquinho Melhor Do que Aquele Temperamental Ambos Tem que Nascer De novo Não Importa Se é Calminho Se é Nervosinho Tem que Vir pelo Canal Do novo Nascimento Aleluia E isso É bom Irmãos Porque Deus Nos colocou Em pé De Igualdade Aleluia Oh Como Deus É Maravilhoso Tem que Vir pelo Canal Do Novo Nascimento Agora Uma Pessoa Eu Li Algo Certa Vez Ou Ou Ouvi Algo Certa Vez Que Dizia O Seguinte Veja Bem Eu Não Desejo Ferir Ninguém Mas Veja Eu Li Em Algum Lugar Que Dizia O Seguinte Você pode Ter Nascido Na Igreja Ter Vivido Na Igreja Você Pode Ter Sido Batizado Na Igreja Morrer Na Igreja Ser Velado Na Igreja E Um Dia Você Se Encontrar No Inferno Então Veja A Pessoa Pode Viver Uma Vida Religiosa Sem Ter Nascido De Novo Isso É Perfeitamente Possível Por Isso Disse Irmão Bran Não É Obrigado Ninguém É Obrigado Nascer De Novo A Pessoa Pode Viver Uma Vida E Dizer Eu Não Preciso Nem Ir Na Igreja E Ser Uma Boa Pessoa E É Verdade Há Boas Pessoas Na Sociedade Que Nunca Botaram Seus Pés Na Igreja Boas Pessoas E Há Pessoas Na Igreja Que Nunca Nasceram De Novo Isso Também É Verdade Agora Veja É Necessário É Necessário Você Precisa Nascer De Novo Se Você Deseja Ir Ao Céu Você Precisa Nascer De Novo Se Você Deseja Um Dia Andar Por Aquelas Ruas De Ouro Você Precisa Nascer De Novo É Maravilhoso Nós Meditarmos Nas Promessas De Deus Sim Saber Que Há Um Céu Saber Que Há Bodas Do Cordeiro Três Anos E Meio Nos Esperando Aleluia Saber Que Haverá Um Milênio Glorioso Saber Que Haverá Um Paraíso Na Terra Novamente Eternidade Com Jesus Mas Isso Passa Pelo Caminho Do Novo Nascimento Aleluia Oh O Irmão Bruna Disse Eu Tomarei Isso Mais Como Uma Escola Dominical Não Será Tanto Uma Pregação Mas Isso Nos Torna Empolgados Com a Palavra Quando Nós Meditamos Nessas Coisas É Necessário Necessário Vos Nascer Se Se Nós Pudéssemos Nos Transportar Para Aquela Cena De Jesus E Nicodemos O Sentimento Que Jesus Colocou Naquilo Ali Jesus Não Era um Hipócrita Irmãos Que Falava As Coisas Assim Para Ferir Ou Para Desfazer De Alguém Ele Falava Duro E Ele Falava Com Amor Talvez O Coração Dele Ali Sangrando Dizendo Necessário Vos Nascer De Novo Para Nicodemos E Nicodemos Insistindo Mas Como É Isso Eu Não Entendo Isso Como Pode Ser Jesus Disse Tu É Mestre Em Israel E Não Sabe Essas Coisas Se Eu Te Falo Das Coisas Terrestres Você Não Entende Como É Que Você Vai Entender As Celestiais Certa Vez Disser Para Irmão Brana Irmão Brana Por que Você Não Ensina As Pessoas A Obter Os Grandes Dons Falar Em Línguas Profetizar E Essas Coisas E Essas Coisas Misteriosas E Os Grandes Dons Ele Disse Mas Eles Não Entendem Nem O Alfabeto O ABC Como Eu Vou Falar De Álgebra Para Eles É O Que Jesus Disse Aqui Você Não Entende As Coisas Terrestres Como Que Vai Crer Nas Celestiais Por Isso Necessária Nascer De Novo Irmãos Oh Quando Nós Cantávamos Ali Porque Tudo Que Há Dentro De Mim Precisa Ser Mudado Senhor Necessita Ser Mudado Senhor Oh Irmãos Nós Não Podemos Cantar Isso Só De Lábios Isso Tem Que Brotar Do Profundo Nossos Corações Tem Que Haver Um Desejo Ardente Em Nós Para Mudar Aleluia Mas Precisa Primeiro Morrer Nós Precisamos Morrer Para As Nossas Ideias Para Os Nossos Pensamentos Para Os Nossos Sentimentos Irmãos Muitas Vezes Nosso Sentimento É Ferido E Como Diz Irmão Brana Nós Não Somos Feitos De Serragem Nós Temos Sentimentos Mas Muitas Vezes Nós Temos Que Morrer Para Nossos Sentimentos Para Poder Nascer De Novo Aleluia E Aí Então Irmão Brana Diz Aqui Nessa Mensagem Vamos Ver Se Encontro Aqui Você Precisa Compreender Agora Vocês Sabem Qual Que Era A Pena Para O Pecado Nós Todas A raça Humana Sob A pena Do Pecado A Bíblia Nos Diz Que Deus Encerrou Todos Debaixo Da Desobediência Todos Todos Ali Debaixo Da Condenação E Qual Era A Pena Para Essa Condenação A Morte A Alma Que Pecar Esta Morrerá Então A Condenação Era A Morte E Nenhum Homem Podia Pagar Aquela Pena Nenhum Nenhum Patriarca Nenhum Profeta Nenhum Bom Homem Nenhum Sacerdote Ninguém Ninguém Podia Pagar Pense Nisso Eu Estava Pensando Esses Dias Aqui Quando Irmão Cantava Aquele Hino Ai De Mim Se Não Fosse O Amor De Deus Agora Pense Um Pouquinho Irmãos E Se Não Hivesse Um Cordeiro E Se O Cordeiro Não Hivesse Vindo Pense Nisso E Se Deus Quando O Homem Pecou Simplesmente Tivesse Dito Ora Eu Darei A Eles Uma Vida Longa Mas Ao final Estará Tudo Acabado E se Não Hivesse Um Cordeiro E se Não Hivesse Um Redentor Ai De 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 Se Se Não Fosse O Amor De Deus Mas Houve Um Houve Um O Próprio Deus Não Podia Vir Da Linhagem Humana Todos Haviam Pecado O Que Deus Fez Ele Mesmo Ele Mesmo Perfeito Em si Mesmo Santo Perfeito Em santidade Ele Não Precisava De Nós Ele Não Precisava De Nenhum De Nós Ele Era Perfeito Em si Mesmo Mas Ele Mesmo Disse Eu Irei Eu Tomarei A Forma Humana E Pagarei O Preço Pelo Pecado Aleluia Ele Não Mandou Outra Pessoa Ele Mesmo Oh Ele Pegou Ele Gerou Um Pequeno Óvulo No Ventre De Maria Ele Gerou Aquela Pequena Célula Sanguínea E Fecundou Aquele Óvulo E Ele Mesmo Entrou Ali Ele Mesmo Entrou Ali O Deus Todo Poderoso Irmãos Nascendo Pela Via Humana Nascendo De Uma Mulher E Vindo Para Pagar O Preço Do Pecado 33 Anos De Uma Vida Perfeita Esmagada Esmagado No Calvário Mas Ele Pagou O Preço E o que nós devemos fazer agora olhar para ele Disse o profeta aqui nessa mensagem creio que é no parágrafo 73 73 eu tenho apenas algumas anotações aqui eu creio que é no 73 que ele fala vamos ver aqui rapidamente um pouco antes vamos ver aqui 73 72 nossas almas são colocadas pela fé sobre seu altar de metal julgamento de Deus e nossa oferta é consumida nós nos colocamos sobre o altar de Deus olhamos para ele e morremos ali irmãos nós morremos com ele assim como disse o profeta Abel quando Caim o matou Abel morreu exatamente sobre o mesmo altar que o seu sacrifício e nós também devemos morrer sobre o mesmo altar que o nosso sacrifício morreu o calvário irmãos nós temos que ir ao calvário e deixar ali a nossa vida e disse o profeta quando você vai ao calvário quando sua alma está sobre o altar de Deus você olha para o seu corpo morto ali sem vida a vida saiu dele completamente ele estava morto pagou o preço pelos nossos pecados e você vai ali como você poderia se levantar dali vivo para os seus pecados como você poderia rejeitar aquele sacrifício não irmão você tem que morrer ali exatamente ali para que você possa nascer de novo e eu estava pensando irmãos naquele homem naquele ladrão à direita de Jesus oh se cada um de nós pudesse olhar e ver o que aquele ladrão da direita viu a mesma visão que ele teve irmãos oh se nós pudéssemos compreender se nós pudéssemos ter a mesma visão que ele teve vocês já pensaram nisso nós éramos aquele ladrão da direita você diz mas irmão Cláudio eu nunca roubei nada na minha vida não mas nós estávamos na mesma condição daquele ladrão o que era aquele ladrão uma vida cheia de erros cheia de pecados sem nenhuma justiça em si mesmo vivendo uma vida de crime irmãos sofrendo a pena capital ali morrendo talvez nunca tenha colocado os pés dentro de uma igreja na vida ou talvez tenha não sabemos mas ele olhou para Jesus Jesus a sua esquerda ele a direita de Jesus e ele disse lembra-te de mim quando entrares no teu reino lembra-te de mim ele estava condenado ele sabia de sua condição mas ele sabia que Jesus podia levá-lo para o reino dele oh irmãos ele morreu ao lado de Jesus e que cada um de nós pudesse morrer ao lado de Jesus aleluia morrer com ele e ressuscitar com ele uma nova criatura uma nova vida uma nova natureza é isso o que é o novo nascimento é uma nova natureza aleluia é uma nova natureza é a natureza de Deus oh e se nós temos a sua natureza que diferença irmãos que diferença daquela velha natureza caída de Adão agora agora é a natureza de Deus aleluia oh e se nós tivermos a natureza dele o que nós vamos fazer nós vamos fazer as mesmas obras que ele fazia agora quando nós falamos em mesmas obras irmãos as vezes a gente pensa curar enfermos expulsar demônios sim também mas as mesmas obras de Jesus é viver como ele viveu pense nisso que Deus possa ir ampliando isso no seu coração amém vamos um pouquinho mais adiante 83 dessa mensagem necessário vos é nascer de novo assim em ordem se você é nascido de novo e tem um novo pai logo você tem uma nova natureza a natureza velha morreu e você tem uma nova natureza você uma vez ia por um caminho agora você está indo por outro caminho amém aleluia você uma vez estava indo por esse caminho abaixo agora você está indo por esse caminho acima suas afeições estão colocadas nas coisas de cima aleluia você almeja as coisas de cima irmãos aleluia é porque você tem uma nova natureza irmãos a nossa natureza humana ela puxa para as coisas da terra ela é pegajosa ela é pecaminosa mas a natureza de Deus ela almeja as coisas que estão em cima ela almeja as coisas celestiais aleluia uma nova afeição você não ama mais as coisas do mundo suas afeições são de Deus você não se importa com o que o homem diz o quanto eles riem de você e dizem que você é antiquado ou seja lá o que for que isto é você não se importa porque você é nascido do alto e suas afeições estão colocadas nas coisas do alto aleluia Deus não se envergonha dele isto é correto amém aleluia esses dias eu estava ouvindo ali uma mensagem pregada por um irmão de João Pessoa um dos auxiliares do pastor César domingo de manhã e ele estava falando sobre aquela passagem que Jesus disse se alguém se envergonhar de mim diante dessa geração má adulta eu também me envergonharei dele diante dos meus santos anjos e ali aquele irmão ele falava sobre irmãos nós de maneira nenhuma irmãos de jeito nenhum nós devemos nos envergonhar dele nós nunca devemos nos envergonhar do evangelho irmãos porque o evangelho é a verdade é a pureza de Deus veja as pessoas elas agem de forma horrível ali fora quantas vezes colegas de trabalho colegas de faculdade as pessoas vinham e contavam do que haviam feito no final de semana como se fosse uma grande vantagem aquilo e aquilo devia envergonhá-los porre contando como se fosse uma façanha e muitas vezes nós temos a coisa correta a verdade do evangelho uma palavra que nos leva para o céu e muitas vezes nós ficamos retraídos envergonhados diante dessa sociedade de dizer que somos cristãos não nós temos que mostrar a palavra mostrar o evangelho mas a única maneira que nós podemos fazer isso irmãos é ter renunciado morrido para aquela nossa natureza maligna e nascido de novo do espírito de Deus não há outra maneira não há outra forma Deus não se envergonha dele isto é correto então você está leia o décimo primeiro capítulo de hebreus bem aqui eu tenho bem escrito aqui como as pessoas por um pouco de tempo naquele dia fizeram como viajavam em peles de ovelhas em desertos privadas de recursos e tudo mais das quais o mundo não era digno amém veja vê leia isto será bom para você e você pode ver ali que acontece quando a natureza das pessoas é mudada agora que espécie de natureza você tem então irmão Brana sua natureza se eu tivesse a natureza de meu pai então eu faria as coisas que meu pai fazia porém agora eu sou nascido de novo isso depende em quem meu pai estava se você nasceu apenas na igreja você tem um pai igreja e você pode chamá-la de pai se você quiser você a chama e do que você quiser porque ela é seu pai no entanto se seu pai é Deus e você nasceu na família de Deus você procura aquelas coisas que pertencem a Deus isto é correto então você é um filho de Deus sua natureza é a natureza de Deus então quando alguns oh você pode ouvi-los alguns dizem oh nossa igreja crê que os dias de milagre já passaram como poderia você crer que os dias de milagre já passaram quando a real natureza de Deus está em você quando ele todo é um milagre aleluia sua natureza é um milagre seus hábitos são milagres todo seu ser é milagre como pode você ser qualquer outra coisa exceto um milagre seu novo nascimento é um milagre sua vida nova é um milagre sua vida nova é um milagre irmãos mesmo sua natureza é um milagre como você pode olhar atrás e dizer aquelas coisas estão mortas isto é correto você é uma nova criatura nova criação que coisa maravilhosa irmãos aleluia que coisa maravilhosa agora pense se o novo nascimento irmãos simplesmente tivesse nos tirado do inferno e nos livrado do inferno isso já seria maravilhoso mas além de nos livrar da condenação ele ainda nos deu certeza de vida eterna irmãos aleluia não é apenas uma esperancinha de vida eterna você não tem apenas esperança de vida eterna você tem certeza de vida eterna porque o novo nascimento essa mudança de natureza ela é a plataforma para o batismo com o espírito amém porque a nossa natureza ela precisa ser mudada para que Deus possa habitar em nós está vendo eu acho que até já mencionei aqui certa vez é Billy Grandes que o maior sermão de Jesus foi pregado não para uma multidão mas para um homem que foi Nicodemus um dos maiores sermões de Jesus o novo nascimento a necessidade do novo nascimento porque só depois do novo nascimento é que a pessoa está apta a receber o espírito santo disse o irmão Brana que a pomba jamais teria descido sobre outra natureza que não fosse o cordeiro precisava ser naturezas compatíveis senão ela nunca teria descido por isso é necessário irmãos é necessário necessário vos é nascer de novo um pouquinho mais a frente aqui aqui o profeta fala sobre aquela águia aquela águia que havia sido chocada sob os ovos ou melhor juntamente com os ovos das galinhas não importava onde ela estava onde ela havia nascido mas a sua natureza era diferente a sua natureza era diferente daquelas galinhas tanto que a sua natureza era diferente que o dia que ela ouviu o grito chamado da mãe águia ela entendeu ela compreendeu aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus não pode compreender o plano da salvação por isso por isso quando você ouviu essa mensagem um dia você compreendeu o plano da salvação você entendeu que você precisava você precisava do novo nascimento você precisava ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ter o perdão dos seus pecados você compreendeu isso você ouviu uma mensagem por que que as outras pessoas não puderam entender porque sua natureza não era a mesma natureza não era compatível com essa mensagem está vendo mas aquela águia sua natureza era igual da mãe águia ela entendeu aquilo oh irmãos e se nós temos a mesma natureza de Deus um dia desses nós ouviremos o chamado do nosso grande de Deus águia do nosso Pai Celestial irmãos como aquela passagem o irmão Brana fala daquela quando ele esteve naquela fábrica muitas vezes temos ouvido isso vocês conhecem aquela passagem né que ele observou aqueles metais caídos no chão e ele viu de repente um grande ímã passando ele viu que aquele ímã ele recolhia aqueles metais eles eram atraídos por aquele ímã e eram levados ali e aí então ele percebeu que havia alguns que não eram atraídos e ele perguntou para aquele homem ali por que que alguns são atraídos e outros não são atraídos e o homem disse é que alguns não são metal eles são simplesmente alumínio eles não são atraídos não são magnetizados o termo foi esse não são magnetizados pelo ímã e aí então ele observou que havia alguns parafusados no chão disse mas aqueles ali não são metal sim são metais mas estão parafusados no chão e disse irmão brana glória a deus aleluia louvado seja deus ele disse sim muitos estão amarrados agarrados nas coisas desse mundo e que não podem se libertar e não conseguem ser magnetizados atraídos oh mas todos aqueles que eram magnetizados eles eram levados eles eram atraídos por aquele grande ímã e ele disse um dia desses um grande ímã irá passar o nosso deus e todos aqueles que são nascidos de novo nascidos dos céus nascidos do espírito de deus serão atraídos por ele e levado ao lar celestial oh irmãos por mais que tenhamos essa mesma natureza nós temos que vigiar se não estamos parafusados nessa terra se não estamos agarrados com alguma coisa desse mundo é hora de nós soltarmos os parafusos é hora de nós nos desagarrarmos dessas coisas terrestres e nos libertarmos para sermos atraídos por esse grande ímã por esse grande deus todo poderoso por esse sobrenatural de deus oh a vida cristã é mais do que nós virmos a igreja e ouvirmos um sermão no domingo e voltarmos para casa sim vocês sabem disso eu sei é um pouco mais disso irmãos precisamos morrer e nascer de novo precisamos 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 disso aleluia para encerrar aqui irmãos sei que meu tempo está acabando vamos encerrar aqui no entanto se você é nascido de novo você está vivo com cristo oh que coisa maravilhosa e suas afeições estão nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo mas se você é nascido de novo do espírito de deus você se torna uma parte de deus e é eterno com ele logo a morte não pode tocar em você quando você é nascido de novo você é eterno você foi mudado de uma criatura do tempo escute isso você foi mudado de uma criatura do tempo para uma criatura da eternidade aleluia eu não consigo pensar em algo maior do que isso irmãos você tem mudado da morte eterna para a vida eterna se você é do mundo você morre aqui com ele se você ama a bíblia diz em são joão se você ama o mundo as coisas do mundo é porque o amor de deus não está em você você não pode amar a deus e a mamon mamon é o mundo você não pode amar a deus e o mundo ao mesmo tempo aquele que me ama guarda as minhas palavras isto é a bíblia aleluia ele é mentiroso e a verdade ou melhor vamos ver aqui aquele que ama e guarda as minhas palavras isto é a bíblia ou então ele é um mentiroso e a verdade nem mesmo está nele aí está você ó tabernáculo brana e todas vocês pessoas boas vamos fazer um inventário que coisa vamos fazer um inventário irmãos nessa tarde vamos fazer um inventário aqui era uma mensagem da passagem de ano esse é um ano novo vamos começar a fazer algumas coisas colocar as coisas do mundo para fora de nós se ainda estiverem ali vamos nos livrar delas sim senhor correto povo de hoje eu tenho que me apresentar o povo de hoje toma todas as espécies de espíritos eles vão em frente e tomam um espírito de igreja eles tomam espíritos que eles nem mesmo chamam espíritos de Deus novo nascimento e negam a palavra de Deus como sendo verdadeira poderia você imaginar o espírito de Deus negando sua própria palavra para vocês pessoas católicas católico romano eu quero dizer poderiam vocês realmente dizerem que vocês são nascidos do espírito de Deus e aceitarem aqueles dogmas os quais são contrários à bíblia e negam a palavra de Deus e dizer que é o espírito de Deus que está em vocês o espírito de Deus que escreveu esta bíblia a condenaria isto seria como se eu dissesse alguma coisa me levantasse mentindo contra isso Deus dizendo alguma coisa então se levantar e mentir contra isso quando a bíblia disse é impossível Deus mentir pois ele é a fonte real de toda verdade amém irmãos amém e amém que Deus nos ajude irmãos aqui disse o profeta veja fazermos um inventário das nossas vidas fazermos um inventário o que é fazer um inventário de nossas vidas é aquilo que está lá em em Coríntios onde fala ali do ato da santa ceia examine-se pois o homem a si mesmo examine-se pois o homem a si mesmo isso não se refere não se resume apenas a santa ceia mas diariamente irmãos nós devemos nos examinar a nós eu me examinando não eu examinando irmão mas me examinar e assim cada um de nós nos examinando agora escute isso mesmo devendo nos examinar existem coisas irmãos que forgem ao alcance do nosso autoexame e foi por isso que Davi disse o salmista disse sonda-me ó Deus há coisas irmãos que muitas vezes nós não percebemos nós não entendemos nós não vemos em nós os nossos próprios erros por isso é necessário nós pedirmos sonda-me ó Deus sonda-me ele disse sonda-me ó Deus e vê se há algum caminho mal me seguindo mas guia-me pelo teu caminho pela vereda da justiça guia-me pelo teu caminho é isso que cada um de nós devemos fazer fazer um inventário fazer um autoexame mas além disso pedir senhor sonda-me sonda-me a minha vida senhor e revela-me senhor o que está errado o que eu preciso mudar o que eu preciso matar na minha vida no meu ser para poder te servir melhor amém que Deus nos ajude vamos ficar em pé irmãos louvado seja Deus como eu disse irmão Brana tomou isso mais como uma escola dominical mas eu creio que é um grande ensinamento para cada um de nós é base é base da vida cristã é base da doutrina cristã amém vamos orar com as nossas cabeças inclinadas se houver algum pedido de oração se os irmãos quiserem trazer aqui a frente enquanto isso vamos orar senhor Deus oh pai o senhor sabe senhor como essa mensagem estava queimando senhor em meu coração e pai eu creio que tem sido de ajuda para mim senhor e para cada um de nós essa tarde pai de que adiantaria senhor nós termos uma vida de igreja senhor e ao final nós nos encontrarmos decepcionados de que adiantaria senhor termos termos deus deus ajuda cada um de nós ajuda esta igreja senhor ajuda este povo que aqui congrega pai esses irmãos que tem vindo aqui por anos e anos senhor e tem crido nesta mensagem pai ajuda cada um de nós desde o pequeno senhor ao mais velho ó deus da criancinha de colo até o ancião senhor de cabelos brancos é necessário nascer de novo pai é necessário senhor um novo nascimento é necessário que as coisas do mundo estejam mortas para nós senhor ajuda cada um de nós pai ajuda tua igreja que possa compreender senhor o plano da salvação ó deus que nós não venha nos tornar pessoas formais mas que possa haver em nossos corações a chama do espírito santo queimando senhor nos atraindo para o teu espírito pai nos atraindo para as coisas celestiais ó deus quando a nossa natureza é mudada pai então o culto não é pesado ó deus o culto é prazeroso senhor para nós é bom estar na sua presença pai ó deus quando a nossa natureza é mudada nós amamos a palavra mesmo quando a palavra nos fere senhor mesmo quando a palavra nos corta senhor ela é vida para nós pai ajuda senhor a tua igreja ajuda teu povo senhor tudo nós entregamos a ti senhor e se porventura senhor alguém que está amarrado parafusado senhor como aquela 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 visão senhor aquela ocasião pai que o profeta nos fala deus que possa ser hoje o dia senhor que esta pessoa seja desamarrada senhor seja libertada de tudo aquilo que segura nessa terra pai ajuda senhor precisamos disso pai precisamos senhor ó deus também oramos senhor por esses pedidos de oração que tem vindo até nós irmã Karen pede oração em seu favor o senhor sabe pai qual é a necessidade da irmã Karen o senhor conhece seu coração meu deus e o senhor é quem pode atender suprir sua necessidade concede isto pai também oramos pelo irmão Luiz Eduardo que pede oração por sua família pelo irmão João que pede oração por seus pais meu Deus e cada pedido de oração que uma vez foi mencionado neste caderno nós levamos novamente a sua presença senhor para que o senhor tome conta tome em tuas mãos pai e entre em cena em favor desses irmãos senhor em nome do senhor jesus cristo nós te pedimos amém senhor glória a deus irmão valdemar irmã graciele agradece a deus por seu filho everton que está completando 15 anos de vida amém louvado seja deus graças a deus pelo irmão everton everton que deus continue abençoando esse jovem e a gente vê que a gente está ficando velho né irmãos nós temos visto essas crianças se tornarem jovens né vamos fazer uma oração especial pelo irmão everton vamos vamos orar levante suas mãos senhor deus o irmão valdemar e irmã graciele eles estão agradecidos pai pelo filho que o senhor tem dado a eles pelo irmão everton por mais este ano de vida que ele está completando senhor e pai até aqui o senhor tem sustentado tem guardado este jovem ele tem sido uma bênção para os irmãos e uma bênção para nós também pai ele tem sido uma ajuda aqui pai ajudando na equipe técnica na filmagem e nós queremos pedir uma bênção especial para ele senhor nessa tarde que o senhor o acompanhe todos os dias de sua vida pai cuida do irmão everton guarda ele senhor ó deus e que essa data possa se repetir por muitos anos e ó senhor o dia que o senhor voltar o senhor possa encontrar ele andando nos teus caminhos pai um jovem um homem talvez com uma família formada nós não sabemos como o senhor o encontrará mas que o senhor possa encontrá-lo no posto do dever pai e assim com cada um de nós senhor nós oramos que o senhor possa nos encontrar no posto do dever pai batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos tudo nós te agradecemos senhor e entregamos a ti em nome do senhor jesus cristo amém glória a deus por quem irmã irmã taciane sim sim a irmã taciane está esperando sua filhinha né irmão iliez eles estão esperando sua filhinha e a gente que é pai que já passou por isso sabe o quão é é um momento de alegria mas é um momento de ansiedade né a gente fica ansioso preocupado isso é normal todo pai toda mãe se preocupa né porque os nossos pequenos eles são a nossa riqueza o nosso tesouro vamos orar você tem um sentimento um desejo no seu coração de orar pra que deus abençoe o nascimento dessa criança então vamos orar com sentimento em nossos corações com amor em nossos corações e tudo vai ficar bem tudo vai dar certo senhor tu sabes ó pai que por trás de cada pedido senhor sempre há um propósito Deus e se havia senhor alguma preocupação pairando pai sobre o nascimento dessa criança senhor filhinha do irmão Eliezer e da irmã Taciane Deus nesta hora juntamente com esses irmãos pai nós repreendemos todo atrapalho toda atmosfera senhor que poderia trazer preocupação ó Deus ansiedade senhor seja o que for pai nesta hora nós abençoamos eles pai em nome do senhor Jesus Cristo meu Deus que esta criança ela venha com saúde pai que possa trazer muitas alegrias no lar dos irmãos senhor e possa ser senhor uma benção em suas vidas pai tudo nós entregamos a ti senhor pedimos que o senhor abençoe os médicos que irão conduzir aquele parto senhor ó Deus nós os entregamos em tuas mãos e senhor que a sua presença sobrenatural pai que o anjo do senhor esteja ali pai no momento do nascimento dessa criança e que eles possam vir aqui e dedicá-la ao senhor pai entregá-la em teus braços senhor em agradecimento a ti senhor e desde já nós agradecemos senhor em nome do senhor Jesus Cristo amém meu Deus glória a Deus louvado seja Deus você quer aplaudir o senhor agradeça a Deus pelas bênçãos de Deus glória a Deus louvado seja Deus com a sua alma irmão com a sua alma aplauda com a sua alma de coração aleluia aleluia convado seja Deus aleluia glória a Deus aleluia vem oh Espírito glória a Deus vem me ajudar não quero mais olhar pra trás vem me guiar renova-me renova-me santifica-me santifica-me transforma-me com teu poder oh Senhor doce Espírito como eu te amo és meu amigo vive comigo doce Espírito fonte de amor toda minha vida consagro a ti Senhor Senhor doce Espírito como eu te amo és meu amigo vive comigo doce Espírito fonte de amor fonte de amor toda minha vida consagro a ti Senhor que Deus os abençoe meus irmãos amanhã temos nosso culto de consagração irmão sete e meia todos estão convidados a participar venha para nós termos mais um momento na presença do nosso Deus Deus os abençoe venha venha oh Espírito de Deus venha venha oh Espírito de Deus venha oh Espírito 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 Santifica-me Transforma-me Com teu poder Ó Senhor Doce Espírito Como eu te amo És meu amigo Vive comigo Doce Espírito Fonte de amor Toda minha vida Consabra-te Senhor Doce Espírito Como eu te amo És meu amigo Vive comigo Doce Espírito Fonte de amor Toda minha vida Consagra-te Senhor Senhor Or Amém 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 Tchau.